Emprestar dinheiro estraga a amizade A frase que faz parte da sabedoria popular do brasileiro É verdadeira Pelo menos é o que mostra a pesquisa do SPC Brasil Feita em parceria com a CNDL Entidade que reúne os lojistas De cada quatro pessoas que limparam o nome nos últimos 12 meses Pelo menos uma estava suja na praça Por causa de uma dívida dos outros Principalmente de amigos Seguidos em ordem por pais, filhos, cônjuges e colegas de trabalho É gente que emprestou o nome para o conhecido Deixou que ele fizesse uma compra no cartão de crédito em 35% dos casos Com o cartão de uma loja em 20% E até fechou financiamentos para terceiros De cada dez pessoas Três nem sabiam quanto exatamente o outro ia gastar E metade dos que emprestaram o nome Tiveram que pagar a dívida do próprio bolso Para fechar 94% daqueles que tiveram que cobrar o amigo ou parente Disseram que a relação entre eles ficou abalada E de cada três quesos Em um, a amizade acabou